E aí meu mano, já lança funk, manda putaria pra elas caralho, elas gostam hein Minha mulher tá em casa, fulho, chama piranha, chama beiranha, então chama pra cá Vou dar peruca lá sujo, vou na elipaca lá sujo, vou dar roléca lá sujo Manda-se pra elas mano Mete a pete, a pete, a pete, a pete, a pete, a pica Mete a pete, a pete, a pete, a pica Mete a pete, a pete, a pete, a pete, a pete, a pete, a pica Caga a pepeca por cima da pica, DJTzinho te caspiro Caga a pepeca por cima da pica, DJTzinho te caspiro Minha mulher tá em casa Se foda Seu mais piranha, seu mais beiranha Então chama pra cá Vou dar peruca elas hoje Vou dar rolé com elas hoje Manda-se pra elas, mano Mete a pica Caga pepeca por cima da pica DJTzinho te caspero Caga pepeca por cima da pica DJTzinho te caspero Gelança funk é pica Moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto Tá ligado?